Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. É isso aí galera, salve, salve, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera, e hoje trazendo pra vocês aí, CSA e Clube Atlético Mineiro galera, eu volto a repetir, é com imenso prazer que venho trazendo pra vocês aqui no canal Carlos PC Gamer, o PES 2020 com o PET PM PES, tá galera? Tá aí o belo estádio aí do CSA né galera, tudo atualizadíssimo, top demais, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, fica com a gameplay galera. Dinâmica e da qualidade técnica, pra saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo, ou mais ofensivo, ou mais criativo. Pra você que chegou agora, a partida já começou hein? Vinícius, a metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Olha aí a oportunidade. Tentou um drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Hava uma muvuca enorme dentro da área, não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Boa, você que tá aí com o controle na mão, tá vendo esse botão aí pra chutar então? Aproveita e chuta, só falta isso. E o time perde a bola no ataque. A metida de bola. Chutou. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O Atlético Mineiro mexeu no placar, um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. E essa aí foi falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Cazares. Cazares. João Vitor. Procurou o lado do campo. A posição é boa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. João Vitor. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Apodi. Chegou na marcação e recuperou a bola. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Um a zero é o placar por enquanto. A bola já está rolando de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Abriu ali pela direita. Ele continua com a bola apesar da marcação. Recebe Alexandro. Alexandro. Elias. Acabou com a festa do ataque. Metida de bola por cima. Conseguiu afastar o perigo. Não tem dúvida nenhuma. A ponta está marcada. Olha só, que grande arrancada. Jogou a bola lá para frente. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. É, acabou o espaço dele. Abriu o jogo pela ponta. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Ricardo Oliveira. Opa, que beleza. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Vamos aguardar para ver Milton o que pretende o treinador com tanta mudança. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O CSA fica ali tocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. A metida de bola para a frente. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Lá vem o contra-ataque. Recebe Alexandro. Chegou bem. Recuperou a bola. Patrick. Tempo esgotado. O apito final está chegando. O Atlético Mineiro está conquistando um belo resultado. É isso aí, galera. Filho de poupou. Vitória aí do Atlético Mineiro por 1x0. Obrigado por assistir. Tamo junto. Até a próxima. E falo.